Que coisa... Que mundo pequeno, né? Que mundo pequeno. Um colega meu... Um colega meu... Que adora fantasies da vida. Adora fantasias. É aquele cara que acha Duna overrated. Tá ligado? É outro nível. Porque pra ele, assim, Duna é só mais um. Dos 508 que ele leu de high fantasies. Aí ele chegou pra mim e fez Igor, tô lendo um high fantasy que eu tô achando muito bom, cara. E é anime. Ué? Como assim anime tem um bom high fantasy? Eu até fiquei pensando, caraca. O nível dele tem algum high fantasy em animação? Em anime, né? Ele falou assim. É anime. Fiquei pensando. Gabizo. Sim. Chuta. High fantasy? Deixa eu ver aqui. Um high fantasy underground. Tá? Underground. Underground? Underground. Underground. Que aí ele meteu o louco assim e fez Ah, pô. Tô lendo um anime, hein? E realmente é muito bom, cara. Aí eu... Deixa eu ver. Eu explodi, sabe? Cara, eu... É que, tipo... Como eu ia chutar? Aquele sequela que é Juni... Juni... Juni Kokuki? É, eu ia chutar esse. Juni Kokuki é... Foi o que eu falei pra ele. Eu falei pra ele. Ah, Juni Kokuki? Aí ele... Esse é bom? Não é isso aí, não. Esse é bom, eu não falei. Esse é bom, amor. Aí ele... Pô, beleza. Depois eu vou checar, hein? Gostei do que o cara fez. O cara me vem e manda um Gin Saga. Gin... Gin Saga. Caralho. Gin Saga. O grande, velho. O cara me... Pô, tô lendo, tô achando muito bom. Gin... Galera. Ele tá lendo ou tava vendo o anime? Não, não. Ele falou... É anime meio que dando um adorno, né? De que é do mundo dos japoneses. Kiguran, muito obrigado pela sua renovação. Sempre aqui conosco. Beijão. 15 meses com a gente. O cara... O cara mandou Gin Saga, cara. Gente, pra quem não sabe, Gin Saga é, velho, que só uma desgraça. Anos 80. É que o Gabo Escoito, ele recentemente gostou pra caralho de Gin Saga. O Gabo Escoito também? Também gostou do Gabo Escoito? Pô, então não é... Não é só... Não é qualquer um, né? Cara, o Gabo Escoito aqui coloca Camuiden nos favoritos. Ele gostou do Gin Saga. Fica chiu aí, hein? Mas o... O Gin Saga... Cara, do nada. Eu fiquei surpreso, tá? Fiquei surpreso. Eu não sei nem quantos volumes tem de Gin Saga. O autor já faleceu, né? Gente, até noticiou aqui, eu acho. E... Eu chuto 30 volumes, vai. Chuto 30 volumes. Fica aqui a reflexão. Pra gente, né? Puxa, um amigo meu que vive... Vive de fantasy. Tá? Vive de fantasy. Ele vem e fala que um dos melhores fantasies que ele está lendo na atualidade... Ele não falou assim, é um dos melhores que eu já li. Ele falou, puta, eu tô adorando e tal. Ele que tem um filtro fodido. Ele disse que é japonês. E cadê esses fantasies aí do Japão, cara? Cadê esses high fantasies do Japão que a gente deveria estar... Né? Colhendo. Não tem, cara. Não tem, velho. Anime de... Anime teve o Juni Koku Ki, mas pela metade, né? O anime... Cadê que vai ter no anime de Gin Saga, né, cara? Imagina. Imagina. Não, não, cara, não. Vai ser CG. CGI. Vai ter o... Kingo! O King andando assim, né? Oi? Oi. Recomendam uns aí. Eu não sou o detentor dos fantasies, cara. Foi mal aí. Eu não sei nada. Juro a ti. Pra mim, anime e mangá é fajutíssimo. Fajutíssimo em fantasia, gente. Não sei, não sei. Só o padrão mesmo, assim. Ah, é One Piece. Nauze e Calra. Nauze e Calra, One Piece. Acabou. Porque se eu for botar aqui, na balança... O que é que é fantasia? Fantasia é aquele Sorcero no Friere. Não posso botar a mão no fogo. Eu li muito pouco. Né? Mas é isso, assim. Não sei. Eu juro a vocês. O Juni Koku Ki, claro. Mas não sei. Outro, assim... Talvez um shojo ali, sabe, Gabi? Um shojo 80. Eu vou pesquisar nas minhas... Pigmalho. Pigmalho é High Fantasy, né? Pigmalho? Pigmalho é High Fantasy. Pigmalho é High Fantasy. Se você for ver assim, sabe, por cima... Que é bom no no shojo Eren. Alguns shojos hão de ser um fantasy bem estruturado. Estão lá, né? Naquele mundo dos anos 80. Ou remanescentes disso. Mas, assim, a gente sabe muito bem que quando eu tô fazendo fantasy... High Fantasy, ele não vai se prender às narrativas shojos. Vão se prender às narrativas... Além do shojo, né? Não necessariamente shonen, né? Mas além do shojo. Uma coisa muito mais da pegada política, né? Uma pegada... Ah... Pegada... Adventure. Eu... Lembra-se comigo? O Guin Saga tá no volume 130. Não sei. Oh, my God! Eu não sei, cara. Pera aí. Cento, cento. Cento. Cento e oito volumes. Oh, my God! Não é possível, cara. É, amigo. Não, não é possível. Na verdade, é bem possível. Porque é dos anos 80. Então... É bem possível. Deixa eu me ver aqui. Eu vou botar no mangapdates. Guin Saga. Mangapdates Guin Saga. Guin Saga novel. Eu... Em Saga novel. Cento e quarenta e sete. Mais... Vinte e seis. Que é o... O Gaiden, né? Do Gaiden. O Gaiden. Ou seja, o Gaiden, que seria o Gaiden, ainda está... Vivo. E não é de 80, não é de 79. Acaba com o peito à mostra, cara. O... Artístico. Artístico, artístico, né? Artístico. É, o Yoshitakamano, né? Que fazia as artes. É verdade. Eu lembro disso. A verdade é que é outro artista. Porque... Mudou, né? Cara, são cento e quarenta e sete. Cento e quarenta e sete artes. Uma vai ser do Amano. É. Bom, gente. Boa sorte pro meu amigo aí, né? Cento e quarenta e sete. Pô, vou perguntar pra ele em qual volume ele tá. Perguntar pra ele qual volume... Mas é aquilo. Mas é aquilo. Cento e quarenta e sete volumes nos assusta. Mas pra quem já leu o Terra... Torre Negra, né? Ah, meu irmão. É festa. A novel mais... A novel mais longa que eu já vi foi... Que eu li. Foi a de Arthur, né? Do... Do... Corondói, não. Corondói de Sherlock. É... Royal. Do Croyal. Que as... Ah, de Croyal. Guerra Saxônica. Foi a mais longa que eu li. Acho que tem, tipo... Um chamaço desse tamanho, assim, de... Desse tamanho. São quantos figos? É três, né? Certo. Sim. Assistiu o Season 7, Goy? Eu assisti com o Llama. Se o Llama ainda estiver aí, né? Assisti com o Llama. Eu tô esperando alguém pagar o Llama pra ele ver a Season 2. Pra eu ver com ele de novo. É que as crônicas de Arthur... Ah... Não bem. Ah, são termos romances, né? No... O que você tá falando? As crônicas de Arthur. Do livro, né? São três livros ou são vários? Não. É que tem Arthur... E tem as... Guerras... É... Saxônicas. Do Croix. É o... É o... Delas Chico, né? Isso. E aí que é grande que são... Pra mim, 140 volumes é motivo de alegria. Significa que eu não vou sofrer por insuficiência do mangá tão cedo. Mangá não, querido. Novel. Tá? Gente... Olha, se vocês querem ler a história do rei Arthur completa, leiam o Feito Steinhead. Né? Leiam aí. Porra. Oh my God. Com certeza, cara. O cara é um deus. Se é bom, não é novel. Que isso, cara? Que isso? Eu queria ter coragem de ler novel. Ao mesmo tempo... Eu me sustento nas novel... Nos livros que eu leio mesmo. Queria ter coragem pra ler novel. Eu li pouquíssimas. Eu li Bacano, que é espetacular. Eu li Juro Kokuki, que é espetacular. Eu li Zaregoto, que é espetacular. Eu só vou no certo, cara. Porque quando eu fui no errado, que foi Hakomaria... Foi deplorável. Eu não conseguia continuar. Eu achei muito ruim. Sim, pra quem não sabe, eu acho... Pra quem não sabe, eu acho... Utsuro no Hakoto Zero Tomaria. Muito ruim. Muito ruim. Cara, tem que pensar que já teve uma febre de Hakomaria na época, né, cara? Um tempo atrás. Era top 2 do mal, tá? Top 2. Achou anime de bacana, esquisito? As novels não são misturadas, tá? Elas não são mixadas, assim. As novas, elas são mais centradas. Quer dizer, cara, quem ama de ver o mal... Lá pra 2015, 2017, sabe... Sabe da época de Hakomaria ali. Todo mundo contou a Hakomaria. Era top 2 do mal. Todo mundo fala... Nossa, menor nova é a menor coisa já feita. É. Pois é. Pois é, pois é. O próprio Gabiscoito aí que você tá falando, ele... Sim. Ele tinha achado bom, né? Não sei a opinião dele hoje. Mas na época eu lembro dele ter achado bom. Não espetacular, mas ele achado bom. E pra ele, ele sempre foi... Ele sempre foi Tieti de Pandora Hearts. Pandora Hearts e o Mineco, né? Era o ápice da literatura pra ele. Pandora Hearts e o Mineco. Pandora, ainda acho... A backstory de Pandora é espetacular. Mas eu não acho o entorno inteiro de Pandora tão espetacular assim. Poderia até dar uma segunda chance de ler o entorno. Ler mais uma vez, Pandora Hearts. E o Mineco, de fato, pra mim, o Mineco, depois do 3, de fato, é muito bom. Eu não acho o quinto tão bom assim. Comentando pra quem é fã de Mineco aí, ó. Parte 1 e 2, descarta. Não gosto. Acabou. Eu entendo que tem respostas ocultas, né? Para eventos futuros. Mas não é bom. Isso não vale da obra ser bom. E tem toda aquela coisa de antificção. Eu sei. Eu não sei os termos em japonês. Aliás, adoraria que vocês me trouxessem esses termos em japonês. Porque vai ser de grande fortuito pra mim. Mas eu não gosto da primeira e segunda. Terceira, espetacular. Perfeito. Prefiro até no mangá, viu? Prefiro até no mangá. Mas na nova também tá muito boa. Terceira parte, show. Quarta. Bom final, hein? Pô, que é isso? Uau! Que finalzão. Show. Quinta, ok. Final dos seis. Talvez a melhor parte de um mineco. Tirando a parte oito. Sete inteiro. Realmente ali você vê toda a lore de um mineco. Muito boa. Muito boa mesmo. E o oito. E o oito tá lá pra ver se você sabe. Se magia existe. Se magia existe ou não. Fica aí a resposta pra você. Não viu a VN? Depois de tanto me encherem. A porra do saco. Eu tive que jogar a VN. Eu tenho uma história. Eu tenho uma história. Meio triste. Conheço de um mineco. Mas eu depois de muita chatice. Eu joguei um mineco. Não gosto, tá? Do estilo de VN. Não gosto. É, jogar, né? Jogar. Mas não gosto do estilo de VN. E não, eu não joguei a versão feia. Joguei a de Playstation 3 mesmo. Tô nem aí. Nossa. Ai, não. Aqui é raiz. Tem que usar a versão do Ryuk... Você. A versão do Ryukishinana. O cara que usa a versão do Ryukishinana raiz mesmo. Você tá maluco. Vai, joga japonês logo então, pô. Pelo amor de Deus. Bem, depois de eu bravejar aqui sobre... Ele...